Foi mal isso, foi mal E é agora, tem que passar pelo meio aqui Largaram o carro aqui também Sai não, sai não, clica aí Deixa eu não deixar os autores para você passar pelo seu carro não é? Eu dou o bicho não Ah, deixa, mas se o carro pular ele cancela Parar nessas casas aqui Aí a gente cura Já curei Então eu vou pegar uma gélip e depois uma bebida Dando mais gélip e depois uma bebida E aí O que é isso? Caraca velho, como é uma shibata aqui. Ah não, só mais o meu capacete mesmo. O capacete dele tá muito zoado. Tá mesmo, tá quase no fim. Vixe, a gente tá na área de bombardeio. Sai, sai, sai. Bora, bora, bora. Pega o carro lá atrás. Uma motinha, uma motinha. Vai, vai na motinha. Vai, pode ir. Tem cara vindo lá na nossa frente aí. Vamos pra área velho. Vai, vai embora, vai embora. Ai, meu Deus. Pode ir embora, vai embora, vai embora. Ah, miséria. Tá indo pra onde? Tô tentando fazer loucura aqui pro cara não acertar a gente. Tá indo pra fora da área. Hã? Você tá indo pra fora da área? Não, poxa. Não, poxa. Aí. Vixe. Foi tudo. Essa motinha pula muito, velho. Ela pula muito. Eita, poxa. Bem no meio da bombardeio. Bem no meio da bombardeio, hein. Não pega não, não pega não. Relaxa. Um cara ali, ó. Malcado ali escondido. Vixe, o que que eu fiz? Viu olhar o cara. Sai fora, mano. Tu não consegue atirar não? Aí, ó. Parou o bombardeio. O cara tá atrás da gente. O cara tá atrás da gente. Vou parar a moto aqui pra gente pegar aí. Eu não consigo não. Eu não consigo não. Vai. Ele tá atrás da gente então. Olha ele aqui. No 130. Uai. Foi isso, velho? É eu atrando. Ele não é bot não, viu? Uhum. Ele tá aqui embaixo. A área, velho. Bora pra área. Esquece esse cara. Foda-se. Vamos parar nessa cidadezinha aqui. Chamada Pecado, ó. Hum. É ruim demais essa moto, velho. É difícil de controlar é. Aí tá bom. Opa. Eu quero uma A12, daqui a pouco ele vem, né? Você vai achar uma A12 aí, minha vida. Achei, tá vindo, tá vindo, tá vindo. No 60, 60. Beleza. Fica escondido, deixa ele vindo, deixa ele vindo. 60? Em cima? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nem nem é, nem nem é, aqui, ó. Mas ele tá em cima do morro? Tá aqui, tá aqui, ó. É, roubei um. São dois? Tem dois. Opa, atirou, tá atirando, tá atirando. Tão atirando no 300, tão atirando no 300, cuidado. Bora, embora, vamos embora. Achei, achei o cara. Vamos embora daqui. Bora. Vai pegar a moto? Bora. Ali não é bot não, velho. Com certeza não. Vamos lá pra aquela cidade lá do meio. Vai, vai embora. Tem um carro ali atrás. Não pode pegar. Vai pra cidade lá do meio. É bom que ele já fica dentro do mapa. Ei! Você foi reprovado, viu, no exame. Quer ficar aqui, não? Espera eles. Pode ser. Opa! Você lembra mais ou menos onde é que eles estavam? Eles vão vir lá do NW300, 320. Passa insuficiente, sério? Por que que eu só posso pegar uma arma? Oi. Só uma? É, ele não tá deixando eu pegar duas. Será que é por causa da minha mochila, que é nível 1? Não, tô com a mochila nível 2. Ai! Nossa, que susto, velho. Voltei. E aí, já baixou? Não, tá faltando... Não, tá faltando... Merabot não, Merabot não. Chegou em 54% agora. Vou jogar um Pro Evolution Soccer. Enquanto isso. Olha, não, tá deixando eu pegar duas armas. Não tô entendendo. Esse jogo aí é melhor... Esse Pug B é melhor jogar no controle ou no... Mouse e teclado? PUBG? É? Mouse e teclado. FPS? Carro, carro aqui, então. Tô vendo, tô vindo. Tá aqui, ó. Tá aqui no... 195. Foi um. Boa. Boa, 06. Fatiou. Já estão fazendo a pré-venda do Pro Evolution Soccer 2020. Por que que eu não consigo pegar duas armas, meu? Será que é porque a arma é pesada demais, aquela que eu tava tentando pegar? Tem isso? Não sei. Queria tentar pegar uma SMG aqui, só pra fazer um teste. Olha lá, ele não deixa, tá vendo? Nem outra. Coloca alguma coisa no chão. Eitor, bora pra área, veja. Bora pra área, Eitor. Bora. Eu tava só pegando meus acessórios que eu derrubar a arma no chão. Vai. É você que tava tocando essa buzina aí? É. Não, mano. Que é isso? Dá a volta aqui. Passa a olho, gato. Passa a olho. Passa o teu cu, gato. Acabem, tem uma pegada. Porque a bosta não tá saindo por lá, não. Eita. Que é isso? Que querido. Tu só tá falando merda. Tu só tá... Panago, que você usa de travesti. O que é isso que acontece? Para no meio dessa casa ali, ó. Essas casas aí. Vai fora. A gente precisa de analgésio. Opa. Em cima, né? Ai, André. É o Heitor. Vai, ele. Achou, Heitor? Cheguei o do Heitor. Ô, Heitor, você nem... Não vai... Ai, André. Ai, André. André. Heitor, não tem, não, rapaz. Heitor, acabou. Eu vou achar aí dessa porra, Heitor. Achei, Heitor. 165. Aqui da sua direita também tem. Lá em cima do vovô, tá vendo? Sai daí, sai daí. O cara tomou um dano retardo agora aqui. Ó, aqui, ó. Na direita, na direita. 295. Pior que eles estão na área, Heitor. 295 aqui, ó. Tá mirando, tá mirando. Beleza. Tá longe ou tá perto? Acho que pior que tem cara em cima do morro, Heitor. A gente tá lascado aqui. Nossa, vou ter ganhado o Barcelona nível lenda. Aqui, ó. 2x2. 2x2. Beleza. Chegou o outro? Não. Peguei um. Boa. Olha o morone com toda a experiência dele. Ai, sniper, sniper. Cuidado, cuidado. Tô sem analgésico. Analgésico, mira. A área vai fechar, velho. A gente vai ter que ir. A gente tá vendo o cara onde é que tá? Não. Heitor, a gente tem que sair daqui. Bora, bora, bora. Vai embora. Ele tá tentando mirar na gente, mas ele não vai acertar, não. Ó, tem um... Ah, não precisa não, né? Vou pegar esse carro aqui. Ah, esse cachorro vai começar agora, velho. Ô, cachorrinho. Para, para. Porra. Porra, que área. Tá queimando. Quatro vive, hein. É nós dois contra dois. É nós dois contra aqueles dois lá. Sim. Poxa, velho. Agora perdeu. Bora, 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 bora. Anda, anda. Usando analgésico aqui. Prepara, hein. Onde é que será que ele disse? Eles devem estar já dentro da área. Bora aqui por trás. Eles estão camperando. Com certeza. Vou pegar esse prédio aqui, Matheus. Ô, susto. É você que tá em cima. Tô vendo. Como é que sobe isso aqui, hein? Opa, me pegou, velho. Derrubou, foi? Um tiro na cabeça de AWM, ó. Tá de sniper aí, de escondido. Eu tô aqui em cima, vou morrer. Não vai dar tempo pra você chegar, não. Não dá tempo, não. Deixa. É você e eles, velho. Pior que eu não achei ainda. Pior da mãe, velho. O cara me acertou de sniper, mano. Eu não consegui ver ele. Você não sabe onde é que tá, não, mais ou menos? Não vi, cara. Eu sei que... Achei, achei, achei. Passou aqui atrás. Eles vão rushar você, mas você consegue. Achei. Achei ele. Pelo menos um, né? É, tenta não ser visto. Se você botar a cara, ele vai te ver. Mas será que ele sabe que eu tô aqui? Sabe, deve saber. Olha, ele não viu, não, poxa. Você tem que esperar ele ficar parado, mirando em você. O outro tá ali atrás, ó. Dá pilar pra limpo. Ali, ó. Tá vendo aqui? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Outra cara, miséria. Boa! Mais outra, vá! Quer outra? Opa! Cuidado, cuidado. Usa analgésica, alguma coisa, se você tiver. Ô, Moroni. Oi. Sabe que eu moro aqui em umas casas de aluguel aqui? Meu colete tá ruim. Ih. E tem um casal de namorado que fica brigando. Ah. O tempo todo. Vixe, velho. Fora da área. Aí, eu, Cid, eu peguei a mulher falando assim. Vai ter que descer, vai ter que descer. Eita, pô. Vai pela direita. Aí, isso. Pela direita, né, já. Só que esses filhos da mãe devem estar aqui em cima, velho. Estão aqui em cima. Ainda? Ainda? Eles não estão aí. Quando estão. Eles estão aqui em cima, Heitor. E se você correr e subir aquela escada ali? Mas eu tenho que pegar um ponto mais alto aqui agora. Boa. Mais um, mais um. O outro não sei onde é que tá, não. Ó, tá aqui embaixo. Ali, 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 ó. Cuidado, cuidado. Ele te pega aí. Vai, vai, vai. Bota a cara. Vai, vai, vai. Ele tá lá atrás, ó. Bota a cara. Tem granada aí, não? Tem que jogar lá? Tem, tem. Toma. 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 Toma.